E aí Alô, alô, muito boa noite, muito boa noite a todos, já já chegou o vídeo pra vocês aí, DJs in the house Chegou, chegou, tudo bem, boa noite a todos da DJs in the house Uma boa noite do DJ Shalom, mandando aquele abraço pra todos aí De Belo Horizonte, Minas Gerais e o Brasil inteiro, o mundo inteiro Que acessa esse site, muito legal Parabéns aí aos DJs que estavam tocando aí DJ Diogo, os outros DJs não me recordam o nome, mas foi muito legal, muito boa noite a todos, muito legal mesmo E aí, como é que vocês estão? Beleza? Áudio e vídeo chegando pra vocês aí Não tô me vendo lá, mas tá bem baixinho lá o meu retorno, acho que tá chegando o áudio e vídeo pra vocês Temos bastante gente, mais de 50 pessoas aí Assistindo agora, muitas pessoas no chat Eu vou começar a tocar, depois no final eu mando um abraço pra todos aí do chat Sejam todos bem-vindos, fiquem à vontade Peguem aquela Coca-Cola Aquele lanche, aquele prato de rango Que sobrou do almoço pra comer aqui na frente do computador Porque o DJ Jalong vai fazer um set mais novinho, tá? Não vamos muito hoje no Flash House Nem no Eurodance Nós vamos tocar músicas de 2000 pra frente Mas um pouco até mais novas ainda, tá? Mas assim, eu vou pegar mais ou menos Na década de 2010 Entre 2000 e 2010 Pra mudar um pouquinho E sempre fazer Tocar a melhor música Independente de quando ela foi gravada Beleza? Então vamos que vamos então DJ Jalong na DJ's in the House DJ's in the House As melhores mensagens DJ Jalong I try not to fall in love But now I was stronger than my soul I try to hide or run away But it's too late, there is no hope Made my world go round again Baby started to beat up my heart You've made it right Like nobody else And now you got me begging for more Give it to me All the love that you have Give it to me Much love as you can Yeah Cause I just realized All I need is you Give it to me All the love that you have Give it to me Much love as you can Yeah Cause I just realized All I need is you Give it to me Ah, 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 yeah Give it to me Ah, 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 yeah Give it to me Ah, 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 yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah I try not to fall in love again But now I was stronger than my soul I try to hide or run away But it's too late, there is no hope Made my world go round again Baby, started the beat of my heart You've made it right Like nobody else And now you got me begging for more Give it to me All the love that you have Give it to me Much love as you can Yeah Cause I just realized All I need is you Give it to me All the love that you have Give it to me Much love as you can Yeah Cause I just realized All I need is you Give it to me Ah, 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 yeah Give it to me Ah, 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 yeah Give it to me Ah, 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 yeah Yeah, yeah Ah, 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 yeah Ah, 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 yeah Ah, 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 yeah Give it to me Ah, ah, ah Give it to me 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 Can't help myself Oh, I feel it's wrong Something inside me Let's take a chance Want to try on this romance Look, 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 okay I just keep on falling O que é isso? 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Amém 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 DJs in the house A sua festa sem sair de casa DJs Amém 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Come on Come on DJ Chello You're the music in my soul Feel your love, take control You make me whole You fill my soul You're the music in my life Like the sun and the light You make it right You make it right So well there's a chance So well there's a chance So well there's a chance And let's dance So well there's a chance So well there's a chance So well there's a chance And let's dance Música Música So let's dance Música 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 DJ's in the house, a sua festa sem sair de casa Se inscreva no canal e ative o sininho Se inscreva no canal e ative o sininho Se inscreva no canal e ative o sininho E ative o sininho Se inscreva no canal 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 e ative o sininho E ative o sininho E ative o sininho Aqui, a música não para E ative o sininho 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 E ative o sininho